Chegando no Flamengo, o Mengão aí procurou saber se existe alguma possibilidade de um empresário de Arthur, que pertence a Juventus, ex-Gremia, hein? O meio está emprestado ao Liverpool e voltará ao time italiano no fim da temporada. E trago atualização no mercado, o Flamengo busca contratar Luca Modric, meio campista do Real Madrid, em fim de contrato. O técnico Jorge Sampaoli já deu o aval para a contratação. As negociações podem estar avançadas entre o clube brasileiro e o renomado jogador croata, reconhecido por sua qualidade e experiência. A torcida rubro-negra está empolgada com a possibilidade de contar com o Modric em seu elenco. A expectativa é que a transferência na ação seja concluída nos próximos dias, se assim estiver correta. Essa contratação promete fortalecer ainda mais o Flamengo na busca por títulos e consolidar o clube com uma potência do futebol nacional e internacional. Vamos ficar atentos às novas atualizações e qualquer novidade vamos trazer aqui em primeira mão. Luca Modric aí que não renovou e não deverá renovar o seu contrato com o Real Madrid, que se encerra agora em junho. E aí nação, você aprova Luca Modric vestindo a camisa rubro-negra, sim ou não? Deixa a sua opinião nos comentários e também já deixa aí aquele vai Flamengo que é para fortalecer o nosso Mengão. Até o próximo vídeo e obrigado pela audiência, canal redação Ninho do Urubu. Tudo sobre o nosso Mengão boladão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho